A partir de agora, um programa de músicas antigas, diferente. A história dos artistas, a verdade por trás das composições, a pesquisa musical e cultural de uma forma divertida e contagiante. Um momento especial, um hábito semanal. Programa Som Massa. Com o jeito diferente e inteligente de Danilo Guixaba. Talento não se compra na farmácia. Danilo Guixaba. Olá gente, muito bom dia. Está começando o Som Massa. Pela programação da Rádio Universidade FM, emissoras parceiras. Muito obrigado pela sua audiência. Que prazer imenso, tremendo estar aqui com você conversando. Mais um dia especial, mais um sábado. Um dia efusivo, alegre, divertido. Um dia especial que você reserva para as coisas boas da sua vida ou então para aquelas necessárias. Porque a vida é assim. Existem as obrigações e existem as opções. Nem sempre as opções nos divertem. Na verdade, a gente paga um preço alto pelas escolhas, pela autenticidade, pela forma da escolha individual. E também, às vezes, a gente, nutrindo uma esperança de que tudo vai ser melhor, que a gente vai conseguir construir do jeito que a gente quer, a gente acaba se iludindo e transformando a nossa realidade em um emaranhado de complicações e de burocracias. Mas o ser humano, pela facilidade, ele acabou complicando. Acho que é essa que é a grande lição do universo do século XXI agora. As pessoas têm uma dificuldade de se comunicar, de se expressar e tentar se desenrolar. Eu, por exemplo, não abro mão dos pequenos confortos que eu conquistei ao longo da vida. Só que, de acordo com os especialistas em mente, terapia e de relacionamento humano, e até mesmo o carroceiro do meio da rua que não tem nada em casa, ele vai dizer a mesma coisa para você. O ser humano que complica as coisas, o que está fazendo com que a gente ache que tudo está uma porcaria, que as coisas não prestam, não funcionam, que nada está legal, é porque nós temos tanto que a gente reclama e sempre coloca o vizinho como referência, sempre coloca o outro como referência. Como assim? Se você tem uma mulherzinha bonitinha que se conquistou, que é sua esposa, que você agita ela bonitinha e tal, você vai dizer, bom, consegui superar os problemas da minha vida afetiva, mas o cara vai no Instagram, está lá, siliconada, aplicada, toda talhada, tudo cheio de cirurgia, tudo cheio de parada, tudo cheio de efeito, de edição, de Photoshop, de filtro, das paradas e tal. O cara pensa, ah, meu Deus, eu sou infeliz, eu quero uma bonitona, eu quero uma amiga do meu lado. E não rola assim, desse jeito. Os pés no chão, a cabeça nas nuvens e os objetivos na conquista paulatina, porque nem tudo se resolve de uma vez. E os velhos amigos falam, né, que o único que tentou resolver tudo foi Jânio Quadros e esse aí não durou nem dois anos no poder e acabou causando na doideira que estamos hoje. Mas não é uma reflexão que eu estou fazendo, é uma constatação. O ser humano hoje reclama mais, ele fica mais insatisfeito, porque ele tem muito, ele evoluiu muito, ele conquistou diversas, ele conquistou diversas facilidades, ele conquistou diversas facilidades. Oi, Guilherme? Muitas tarefas difíceis. Oi, Guilherme? Ele conquistou muitas tarefas difíceis. O ser humano conquista com aquele trabalho que ele faz. Guilherme, você já morreu? Que eu estou te ouvindo do além. Rapaz, eu estou vivendo aqui, rapaz, pela Rádio Universidade FM, São Luís do Maranhão. Eu estava te ouvindo do além, Guilherme, desculpa, é que eu estava te ouvindo do além, desculpa. Ah, eu estava ouvindo do além. Tu estava falando, parecendo uma alma, toda cheia de época. Pareceu uma alma assim, olha aí, quer ver? Alô, Guilherme? Alô, Danilo Quixaba. Parece uma alma, parece uma alma. Alô, Guilherme do além. Alô, Danilo Quixaba, boa tarde, bom dia. Parece do além, parece do além, parece do além. Mas, Guilherme, Guilherme. Pois não. Essa reflexão que eu estou fazendo é porque é o seguinte, Você sabe por que eu fiz essa reflexão? Porque esse foi um dado, esse dado pode estar alterado, ele pode não existir mais. Mas a National Geographic, que durante muito tempo foi uma instituição como revista e um canal de televisão muito respeitado de pesquisas científicas e também de documentários, ele fez uma pesquisa de qual seria o homem mais feliz do mundo. Vivo, tá? Vivo. E aí, Guilherme, sabe qual foi o cara escolhido como o homem mais feliz do mundo? Não foi o rei Charles da Inglaterra, não foi o rei da Espanha, não foi o presidente dos Estados Unidos, na época que era o Obama, hoje é o Biden, já foi o Trump. Sabe qual foi o escolhido o homem mais feliz do mundo? Rapaz, fala aí, eu não tô sabendo não. Um carroceiro lá da Indonésia. Carroceiro, você viu? Um carroceiro. O carroceiro tinha uma média de uns 12 filhos, uma esposazinha, uma casa pra comer, um lugar na beira do mar pra pescar, pra fazer as coisas e o trabalho dele era de coleta. Era um carroceiro. Então o homem mais feliz do mundo era carroceiro. A felicidade é o quê, Guilherme Itel? Não é a simplicidade? É. Bom dia, Guilherme Itel. Bom dia, Danilo Cixá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universidade FM, São Luís do Maranhão pra todo o Brasil, bom dia a todos vocês do Programa Somaça, mandando aquela brasa para o Brasil e o mundo. Então esta foi a reflexão que começou agora. Você pode participar em 989-855-33538, é isso? É o WhatsApp apenas do Programa Somaça. 989-855-33538, à sua disposição. Você pode participar de diversas formas, tá? Estamos à sua disposição no WhatsApp 989-855-33538. E também você tá ouvindo pela Rádio Nordeste FM de Caxias, região dos calcais, um abraço, Igor Carvalho, Jardel Ameida, Augusto Neto e toda a família maravilhosa, gentil. Nós estamos ao vivo também, preste atenção, pela Rádio Lençóis FM lá da cidade de Santo Amaro, Maranhão, que vai receber um forrozão bacana aí nos próximos dias. Estamos ao vivo também pela rádio de Montes Altos. Alô, meu amigo Alain! Fala, Alain! Montes Altos, região dos calcais também transmitindo o Programa Somaça neste momento. E cento e seis vírgula nove. E pra aquele streaming lá que você acompanhar, você também acompanha o Programa Somaça ao vivo. Vamos começar? Vamos começar. Ah, temos vintas novas, viu, Guilherme? Ei, tem coisa nova hoje aí. Talento não se compra na farmácia. Dani Luquechaba. Sou eu, Guilherme Tel, você está... Na farmácia. Cancelado. Não, ó como é que tu tá. Eu tô bonito, famoso, pra todo o Brasil, no Programa Somaça. Cancelado. Tá cancelado, doutor. Cancelado? É, que nem meu cartão. Universidade FM. Fundação Sousandrade. Danilo Quixaba. Bom gosto e simplicidade. Quero começar com o Nico Fidenco, este cantor italiano, que fala da Casa de Irene. Essa que dizem que não tem ordem. Mas na Casa de Irene, pode ter bagunça, mas se canta, se ri e as pessoas vêm e voltam. Casa de Irene, Nico Fidenco, pra começar o Somaça. O futuro do rádio e a juventude de Danilo Quixaba. Música C'è gente che viene, c'è gente che va a casa a dire levo e ieri